Ave Equipe penebrosa é pancadão de qualidade Sente a pressão É grave Sente a pressão Ave Equipe penebrosa é pancadão de qualidade Sente a pressão É grave Sente a pressão Sente a pressão Sente a pressão Equipe penebrosa é pancadão de qualidade Sente a pressão É grave Sente a pressão Sente a pressão Sente a pressão Sente a pressão É grave Sente a pressão Sente a pressão Sente a pressão Sente a pressão Nave Equipe penebrosa é pancadão de qualidade Sente a pressão Sente a pressão Sente a pressão Sente a pressão